As mineradoras responsáveis pela barragem que se rompeu em Mariana querem acordo para recuperar a bacia do Rio Doce. A afirmação foi feita hoje em entrevista coletiva pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, após reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o Comitê de Revitalização da Bacia do Rio Doce. Nós discutimos a possibilidade de construção entre nós de um acordo com as empresas que estão citadas na ação civil pública com vistas a um programa de revitalização e recuperação da bacia. Essa reunião foi, diria eu, extremamente positiva no diálogo entre as autoridades. Em seguida, nós tivemos uma outra reunião no Comitê com a presença do presidente da Vale do Rio Doce, doutor Murilo, que sanitizou com toda a objetividade e o interesse das empresas de apresentarem, de fazerem um acordo, obviamente, na esfera judicial. Nós estamos em uma ação civil pública em tramitação, com toda a transparência e com todos os requisitos acessários para que a gente possa recuperar a bacia do Rio Doce. Em novembro de 2015, semanas após o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem, o governo entrou com uma ação civil pública contra a Samarco para que a justiça determine a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para revitalizar a bacia Rio Doce. o governo entrou com o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem. O governo entrou com o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem. O governo entrou com o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem.